Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre saúde. E eu converso com o Ariovaldo Feliciano, provedor da Santa Casa de Santos. Boa noite, senhor Ariovaldo. Tudo bem? Boa noite, Roberta. Temos perguntadores do Notícias em Debate. É um prazer muito grande estar aqui a seu convite para falarmos um pouquinho sobre a saúde da Baixada Santista, especificamente sobre Santa Casa de Santos. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão da saúde. De todo mundo fala, senhor Ariovaldo, que a saúde da nossa região está na UTI. Esse é o retrato da Santa Casa também? Não. A Santa Casa está fora da UTI. A Santa Casa dá toda a retaguarda da saúde da Baixada Santista. Realmente a saúde em Santos é um caos total. E a Santa Casa procura atender a todas as pessoas que a procuram, substituindo assim o que deveriam fazer os outros hospitais de Santos. Santos atende 60% do atendimento da Santa Casa de Santos é da nossa cidade. 40% das outras cidades que compõem a região da Baixada Santista. São nove municípios que a Santa Casa atende fora Santos. Então vamos entender um pouquinho como é que funcionam esses números e por que o resultado da Santa Casa é diferente das outras instituições. No ano passado, a Santa Casa fechou o balanço com um superávit de 3 milhões. O resultado financeiro foi muito diferente do registrado nos anos anteriores? Foi um pouquinho abaixo do ano anterior. Mas mesmo assim satisfaz porque é o único hospital da região, eu tenho impressão, do estado de São Paulo e do Brasil, Roberto, que fecha com superávit. Fecha no azul. O que faz a Santa Casa fechar no azul? Quando a gente fala de uma série de outros hospitais, da situação regional que a gente vive, uma situação caótica relacionada à saúde, como a Santa Casa consegue um resultado desse? A Santa Casa consegue esse resultado, esse azul, devido à sua gestão. É uma gestão, sou suspeito para falar isso porque eu sou o presidente do hospital, mas é uma gestão competente. Realmente é dura nas suas atitudes, isso aí não satisfaz muita gente, mas a Santa Casa tem uma gestão realmente competente. Isso faz com que tenhamos um resultado superávitário, possamos investir como a Santa Casa investe. Afinal, tudo depende de uma boa gestão. Então, tendo em vista isso, a gente pode acreditar que em outras situações também é possível de ter um resultado como esse. A gente pode dizer que o resultado da saúde no Brasil tem a ver muito com a gestão? Sim, poderia, poderia o resultado da saúde no Brasil, apesar daqueles que trabalham para o SUS ter uma tabela que foi fixada em 2008, de 2008 até hoje, nós temos aí quase que 150% de inflação. A tabela SUS é a mesma, mas eu tenho certeza que esses hospitais que trabalham para o SUS, se tivesse uma gestão eficiente quanto a Santa Casa de Santos, sem dúvida alguma, estaria em uma situação bem melhor. Hoje, senhor Erivaldo, a dívida da Santa Casa gira em torno de quanto? Nós assumimos o hospital com 400 milhões de dívidas há três anos e meio atrás. Hoje, nós temos aí em torno de 250 milhões de dívidas. Tem uma estimativa de quando a dívida pode ser paga? Roberta, nós temos financiamentos feitos por gestões anteriores, por exemplo, com o BNDES, financiamento de 15 anos. Nós estamos pagando religiosamente em dia, então, se nós conseguirmos aí algum dinheiro extra, eu espero, eu rezo para que chova algum dinheiro aí, nós, sem dúvida alguma, vamos amortizando a dívida. Não vou dizer que eu vou pagar tudo até o final da minha gestão, mas grande parte será liquidada e deixando para os outros que virão me substituir uma condição bem melhor daquela que eu encontrei. Sr. Erivaldo, só para as pessoas entenderem um pouco melhor, às vezes as pessoas não conseguem entender como que um hospital fecha no azul e a gente também fala de um hospital que tem dívida. Como é que funciona esse balanço? O que significa o hospital fechar no azul e, ao mesmo tempo, ele ter uma dívida que deve ser paga? É. Roberta, fecha no azul a conta de resultado. A conta de resultado é despesa, é despesas contra as receitas. Então, as receitas são superavitárias. As dívidas nós vamos pagando, vamos pagando, de acordo com os contratos firmados. Então, a nossa receita, ela paga as parcelas que estão vencendo no contrato e sobra esse dinheiro que é o superavit. Falando ainda nessa questão do fechamento em azul, da Santa Casa de Santos contrasta com os 21 milhões de reais das dívidas das Santas Casas espalhadas pelo Brasil. O dado é do governo federal. Por que a situação da maioria das Santas Casas é tão difícil? É, Roberta, eu estou sempre em Brasília, reunido com a Federação das Santas Casas do Brasil. No Brasil são duas mil, duas mil e tantas, eu não lembro agora o número exato, mas são duas mil e cento e poucas Santas Casas. A maioria dessas Santas Casas são Santas Casas com 20 leitos, 30 leitos. E as duas únicas Santas Casas superavitárias no Brasil é a Santa Casa de Santos e a Santa Casa de Porto Alegre, que é a maior do Brasil. A segunda é a Santa Casa de Santos. A Santa Casa de Porto Alegre, ela é a maior por quê? É um complexo formada por sete hospitais. Então, a Santa Casa de Porto Alegre é a maior formada por sete hospitais. A Santa Casa de Santos é um bloco só, um hospital só. A Santa Casa de Porto Alegre é superavitária, Santos é superavitária, São Paulo, que recebeu uma injeção aí, pouco tempo atrás, de um bilhão de reais, está quebrada, está falida, e muitas outras pelo Brasil inteiro. Santas Casas grandes, com 400 leitos, 350, estão totalmente quebradas. Ok, no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre os investimentos na Santa Casa de Santos. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é saúde. E eu converso com o provedor da Santa Casa de Santos, Arivaldo Feliciano. Arivaldo, a gente estava falando sobre a questão do fechamento em azul, o que é uma boa notícia aqui para a nossa região. Eu gostaria de falar agora sobre os investimentos. Quais os investimentos, os últimos investimentos que foram feitos na Santa Casa de Santos? Roberto, ao longo da nossa estada na Santa Casa de Santos, esses três anos e meio, nós fizemos dezenas e dezenas de investimentos. Nós pegamos, você sabe, uma Santa Casa com as portas praticamente fechadas. Uma estava fechada e quando eu cheguei a outra estava quase se fechando. E nós conseguimos, com choque de gestão, recuperar a Santa Casa. Então, de imediato, nós procuramos parceiros, porque nós não tínhamos dinheiro à época, e começamos a remontar a Santa Casa de Santos, que não tinha equipamentos, e os equipamentos que lá estavam, estavam todos sucateados, todos quebrados. De pronto, nós instalamos duas tomografias de 16 canais. Tinha lá uma tomografia de dois canais. Instalamos duas de 16 canais. Instalamos, está aqui uma tomografia. Nós temos duas iguais, 16 canais, top de linha. Instalamos ressonância magnética. Você não pode admitir que um hospital, uma Santa Casa de Santos, com 700 leitos, não tenha uma ressonância magnética. De imediato, nós instalamos também. Última geração, certo? Fizemos diversas outras melhorias, centro de imagem, UTI pediátrica, enfim, uma série de investimentos. Isso aqui são leitos novos? Aqui são, inauguramos há um mês e meio atrás, mais ou menos, são 10 UTIs novas. Somadas às 90 que nós tínhamos, hoje nós temos 100 UTIs, sendo 10, 12 pediátricas. Bastante coisa. Houve alguma novidade em relação à capacitação dos funcionários? Sim, nós investimos na capacitação dos nossos funcionários quase que diariamente. Aprendizado, enfim, hoje a Santa Casa no atendimento é completamente diferente de três anos e meio atrás. Hoje quem vai à Santa Casa sente que os funcionários têm capacidade para atender a todas as demandas que aparecem na Santa Casa, e não são poucas, são muitas. Há alguma especialidade no hospital, nova, alguma novidade em relação a especialidades? Roberta, a Santa Casa, ela atende a todas as especialidades, todas, todas, todas. Realmente, de três anos e meio para cá, se aprimorou muito com equipamentos de alta tecnologia, equipamentos de ponta. Você sabe que um funcionário ou um médico com um aparelho de alta complexidade moderno, ele atende muito melhor as pessoas. E a Santa Casa, ela é referência nessa questão do tratamento de alta complexidade, né? Perfeito. Tem algum tipo específico de alta complexidade que é dela? Não, não, todos, todos. Nos últimos anos, algum investimento em infraestrutura, além de tudo isso que a gente falou? Ah, sim, a Santa Casa, nós estamos remodelando todo o prédio, haviam lá instalações precaríssimas, nós estamos investindo com o nosso dinheiro, com esse resultado em azul, que você está vendo aí, nós remetemos tudo em prol da recuperação do prédio, já que nós temos equipamentos de alta tecnologia, nós temos também que ter um lugar adequado para recebê-los. Houve uma inauguração, há algum tempo atrás, do maior complexo de urgência e emergência da região. O que significa isso para a saúde na nossa região? O complexo RUE foi inaugurado há mais ou menos um ano. É uma área de 2 mil metros quadrados. O maior complexo da Baixada Santista, talvez, do estado de São Paulo, ele tem 2 mil metros quadrados, está todo equipado com equipamentos de primeira linha. Veja, a ambulância, o SAMU, ele entra ali do lado do campo da Portuguesa, ele entra, estaciona de réu, o paciente é pego ali, é levado ali para o complexo. Ele não entra na Santa Casa, porque o complexo, ele é dotado de todos os equipamentos necessários para o médico fazer uma avaliação, se houver necessidade desse paciente de uma operação, alguma coisa mais grave, ele vai para dentro da Santa Casa para ser atendido. Se não, ele é atendido ali, é internado ali. Nós temos ali 8 gabinetes para médicos. Raio-X, um dia que você quiser me dar o prazer de visitar, Raio-X é lindo. Primeira linha, de todos os equipamentos, tem sala de emergência, tem sala laranja, sala verde, enfim, é um complexo moderníssimo, pronto para atender a todas as pessoas que lá chegam. O senhor tinha falado no início do programa que a Santa Casa atende 40% da demanda de outras cidades da região, 60% de Santos. Esse complexo de urgência e emergência é suficiente para atender a demanda regional? Ou a gente ainda precisa de alguns outros projetos relacionados à urgência e emergência a curto e médio prazo? Eu tenho a impressão que a médio prazo nós vamos precisar de mais espaço para atender essa demanda toda. Porque, veja, Roberta, é toda a Baixada Santista em cima da Santa Casa. Então, aquilo você pode imaginar lotado o dia inteiro. Sim. É o dia inteiro lotado. Todas as ambulâncias do SAMU se dirigem para a Santa Casa. E nós, por enquanto, estamos dando conta do recado. É um complexo voltado exclusivamente a pacientes do SUS, não? Sim. Esse complexo, sim. Sim, complexo totalmente voltado a pacientes do SUS. O senhor tem ideia de quantos atendimentos por dia são realizados? Em torno de 10 mil. Bastante, né? Bastante. Ok. No próximo bloco a gente continua a falar, então, um pouquinho mais sobre a Santa Casa de Santos. Nós voltamos já já. O LIDE está de volta e o nosso assunto de hoje é saúde. E eu converso com o provedor da Santa Casa de Santos, Ariovaldo Feliciano. Falar um pouquinho sobre a tabela SUS. O senhor falou que, mensalmente, quantos atendimentos a gente tem? 10 mil. Pelo SUS, 10 mil atendimentos. Do total dos recursos que entram nos cofres da Santa Casa, quanto vem do SUS? Do SUS vem 6 milhões e 500 mil reais. E a Santa Casa opera com um prejuízo mensal de 1 milhão e meio de reais. Ou seja, nós atendemos o SUS em mais ou menos 8 milhões de reais. Só que recebemos 6 milhões e meio. O senhor acha que a defasagem da tabela SUS, se é que a gente pode chamar dessa forma, ainda é o principal entrave para ampliar e qualificar os serviços de saúde? É, sem dúvida alguma. Eu acho que se a tabela SUS fosse realmente uma tabela que remunerasse os serviços como devem ser remunerados, eu acho que o atendimento seria bem melhor. Mas não quanto a Santa Casa, Roberto, a Santa Casa faz o atendimento que deve ser feito, um atendimento de excelência. O problema da Santa Casa é que a Santa Casa executa um serviço, um milhão e meio a mais daquilo que é contratualizado. Ou seja, a Santa Casa é contratada para fazer um serviço, vamos supor, de um milhão de reais. Ela faz muito mais do que isso. No total geral, no final do mês, a Santa Casa executa serviço para o SUS, além de um milhão e meio de reais. Agora fica inviável sustentar essa conta por muito tempo, se nada for feito. Fica insustentável. No mês passado eu estive em Brasília, fui recebido pelo ministro da Saúde, o doutor Luiz Henrique Mandetta. expliquei para ele a situação, ele ficou de analisar direitinho. Ele falou, aliás, Roberto, ele já estava mais ou menos ao par disso, certo? Porque a Santa Casa está operando com um prejuízo, com SUS, de um milhão e meio de reais. E ele ficou de estudar direitinho e tal. Ele falou, olha, eu vou estudar e muito em breve eu chamo você aqui para a gente tentar acertar essa conta. Não deu prazo para que isso aconteça. É, disse que seria em breve, agora esse em breve eu não sei quantos dias. Como é que são as obras da nova Casa Mata? É um espaço destinado a acomodar o novo acelerador linear, é isso? É, o novo acelerador linear, ele já está vindo aqui para o Brasil. Nós vamos tentar inaugurar no mês de agosto. Nós estamos em fase final da conclusão da Casa Mata. A Casa Mata é o lugar que abriga o acelerador linear, por causa da irradiação. Esse acelerador linear, ele é o mais moderno do mundo. Tem um acelerador só desses aí instalado no Brasil, que é no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Esse acelerador será o segundo a ser instalado no Brasil, na Santa Casa de Santos. Com isso nós vamos atender e acho que resolver o problema, o tratamento de câncer na Baixada Santista. Quer dizer, esse é um dos principais pontos hoje da Santa Casa. É, esse é um dos principais investimentos. Nós estamos também instalando uma nova tomografia, uma nova ressonância magnética, porque o que nós temos lá não está atendendo a demanda. Então, estamos dando uma nova tomografia e um novo acelerador, uma nova ressonância magnética. Sr. Oswaldo, voltando à questão financeira da Santa Casa, que eu acho que é o que acaba mexendo com a vida da saúde financeira, a vida da saúde de uma forma geral, hoje a gente tem dados de quanto o hospital recebe mensalmente do governo e qual seria esse valor ideal? O hospital recebe do governo 6 milhões e meio do SUS. Não recebe mais nada. Veja bem, Roberto, a Santa Casa é uma entidade particular. As pessoas que dizem que a Santa Casa é uma entidade pública não estão falando a verdade, porque a Santa Casa, ela recebe do SUS pelo aquilo que ela executa. Aliás, eu falei agora, um minuto atrás, que esse atendimento é deficitário em um milhão e meio de reais. Se a Santa Casa não fizer nada pelo SUS, ela também não recebe nada. Ou seja, ela recebe pela prestação de serviços que ela faz. O SUS toma os serviços da Santa Casa e faz o pagamento. Não dá um tostão a mais para a Santa Casa. Então, a Santa Casa é uma entidade particular, porque ela vive dos seus próprios recursos. O senhor acha que se nada for feito, o SUS pode entrar num processo de falência estrutural, da forma como ele vem sendo levado hoje? Roberto, eu acho que a saúde no Brasil está falida. Se você vê aí o noticiário no Rio de Janeiro, então, é vergonhoso. E outros hospitais aí, Minas Gerais, é vergonhoso. E o que segura a saúde na Baixada Santista? É a Santa Casa de Santos. Porque se a Santa Casa de Santos não fizer, deixar de atender o SUS, por exemplo, se a Santa Casa deixar de atender o SUS, é o caos na saúde da Baixada Santista. Então, nós estamos aturando esse prejuízo, Roberto, sabe? Eu deixei bem claro para o ministro, nós estamos suportando esse prejuízo até que ele não venha abalar as finanças da Santa Casa de Santos. Porque a hora que vier abalar as finanças da Santa Casa de Santos, sem dúvida alguma, eu vou tomar uma providência. Isso pode acontecer. Então, a Santa Casa deixar de atender o SUS. Olha, e reafirmo, se a Santa Casa deixar de atender o SUS, é o caos da saúde na Baixada Santista. As trocas de comando nas esferas estadual e federal, elas sinalizam mudanças de relacionamento com os governos? Como é que você vê isso? Olha, até agora eu não vi. Mudou o governo do estado, mudou o governo federal e a coisa continuou a mesma. Não houve, não houve troca, alteração nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Agora, a instalação, a possível instalação de hospital em Peruíbe, Itanhaém, isso pode desafogar um pouco a questão da Santa Casa? Como é que você vê essa possibilidade? Eu acho que se for instalar no hospital, hospitais aí pelo litoral sul, vai desafogar a Santa Casa, desde que tenham equipamento suficiente para atender os pacientes e os problemas que esses pacientes levam. O senhor está dando um retrato da saúde, principalmente da questão da Santa Casa, onde a gente abriu o programa falando que é, acredito, um dos únicos hospitais que fecha no azul, com um superávit. Qual o recado que o senhor daria para a população que, de repente, precisa do SUS, que sabe da qualidade dos serviços da Santa Casa e que pode estar apreensiva com essa notícia? Roberta, veja, o pessoal que cai na UPA ou qualquer outro hospital, eles querem ser direcionados para a Santa Casa de Santos. Nós atendemos, a Santa Casa atende inúmeros pedidos de pessoas que estão com problemas, problemas graves, e vão para a UPA e não têm atendimento nenhum. São esquecidos dentro da UPA e que pedem para ser direcionados para a Santa Casa de Santos. Eu acho que se a cidade não procurar investimentos para o SUS, realmente a coisa tende a piorar. Veja bem, Roberta, noticiaram na semana passada nos jornais, você deve ter visto que foram buscar 44 milhões, não sei para quem, mais 60 milhões para o outro, para atender isso, isso e aquilo. Enfim, eu vou falar em nomes, o Hospital dos Estivadores recebe 10 milhões de reais por mês para atender o SUS. O outro lá, o Hospital Irmã Dulce, recebe outro tanto para atender o SUS. No fim, cai tudo dentro da Santa Casa de Santos. O Hospital dos Estivadores tem lá meia dúzia de leitos, o outro não tem nada, e vem tudo para a Santa Casa de Santos, que não recebe nada. Sr. Erivaldo, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo encerrou, mas eu convido o senhor para voltar aqui, para a gente continuar o nosso bate-papo sobre saúde e sobre a importância dessa instituição para a nossa região. Muito obrigada. Tá bom, obrigado, Roberta, pelo seu convite e estou à inteira disposição. Muito obrigada, Nd. Fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais. Fique agora com o Jornal da Band. 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 Fique agora com o Jornal da Band.